Ei pessoal, tudo bem? Eu sou a Fabi Correia do site fabi.br e hoje nesse vídeo eu vou estar aqui para a gente poder conversar sobre a melhor maneira de você começar a usar os seus olhos essenciais, que para mim é se tornando um membro cliente ou consultor da Doterra. Então fica comigo até o final para você saber todos os benefícios, todas as formas de entrada, para você entender aquela que se encaixa melhor com o seu perfil, com o que você tem de necessidades e também as suas condições financeiras. Ter uma conta da Doterra é tipo fazer uma assinatura, sabe? E aí nessa assinatura você tem acesso a um site, onde você vai fazer seus pedidos, você vai ter um código, você vai ter uma senha e você vai fazer os seus pedidos diretamente da Doterra para você ter certeza que esse produto que você está comprando, ele é original. E aí você vai pagar a preço de custo. A mesma coisa que eu pago, por exemplo, você vai ter 25% de desconto, além de você ter acesso a promoções mensais, sem a obrigação mensal de você comprar. Não tem obrigação mensal e você pode, quando quiser, comprar só um olhezinho. Não tem mínimo quanto você for fazer pedido, tá bom? A gente também tem um programa de recompensa mensal, que é opcional, o nome dele é LRP, mas é um programa de pontos, você acumula pontos para depois trocar em produtos para você. Você começa acumulando de 10% do valor do que você estiver pedindo, vai até 30%, dependendo aí dos pedidos que você fizer mensalmente. Mas olha que coisa incrível, você pode chegar a ter, depois de um ano, 55% do valor que você investiu em olhos retornando para você em benefícios, em pontos para você ter produtos de graça para a sua vida. E qualquer pedido que você faça, o frete se combate em pontos para depois você trocar em produtos para você. Então, é algo que é opcional, mas que também é super legal você aderir depois que você se tornar um membro cliente ou consultor da Daterna. Além disso, você se tornando cliente ou membro preferencial no consultor, você vai ter a sua conta para ter desconto, mas também vai ter acesso a todo o suporte da minha comunidade. Olha só, eu tenho mais de 50 arquivos selecionados com e-books, com protocolos de uso dos olhos essenciais. A gente tem grupo no Telegram para tirar dúvidas, para suporte. Você pode ganhar o meu curso de aromaterapia online, que é reconhecido pela Brat, com 50 horas de curso. Ele é registrado na Biblioteca Nacional. Você vai ganhar uma consultoria pessoal, personalizada, para personalizar a sua rotina de bem-estar, de acordo com as suas necessidades, suas da sua família, ok? E você vai ter acesso a duas aulas online, ao vivo, semanais. Uma aula sobre o negócio da Daterra, se você tiver interesse. E outra aula sobre os nossos produtos, para a gente poder detalhar bem o uso dos produtos, para você ficar fera, você se empoderar e poder usar os seus olhos essenciais da melhor forma possível. Nessa aula que a gente tem sobre o negócio, ela é voltada para quem quer compartilhar os olhos. É totalmente opcional você desenvolver o negócio da Daterra, mas a gente tem ali várias ferramentas e muito suporte para quem quiser gerar renda, também com os olhos essenciais, junto com a gente, trabalhando aqui pela Daterra. Então, se você quiser se juntar com a gente nessa missão, você vai ter todo o suporte para isso também. Vamos lá? Saber como é que a gente faz parte disso, seja como cliente, seja como consultor de bem-estar, a gente tem duas formas de entrada. Não é, não tem diferença se você vai ser cliente ou consultor de bem-estar. Bom, a gente tem duas formas de você se tornar um membro da Daterra. Uma delas é pagando R$ 90,00. É uma taxa de adesão, é tipo uma assinatura, porque você vai pagar esse seu primeiro pedido. E eu recomendo isso só para quem já conhece a Aromaterapia, quem já tem alguns olhos essenciais, às vezes, em casa, e quem é alguma coisa muito específica que não encontra nos nossos kits de cadastro. Porque pagando R$ 2,90, você já vai ter acesso a todos os produtos com 25% de desconto. Mas comprando olhos específicos, você não consegue montar a sua primeira rotina, efetivamente, de bem-estar. Então, na minha opinião, o melhor é escolher um dos nossos kits de cadastro. São kits fechados, você não pode escolher os olhos, mas que são kits montados pensando justamente em você poder fazer uma rotina de bem-estar. E o mais bacana é que, além disso tudo, esses olhos nesse kit fechado saem mais baratos do que você pagando a luz. Então, eu vou te contar quais são os kits que a gente tem como opção para você se tornar cliente ou consultor de bem-estar na da terra, ok? O primeiro deles é o kit Brasil. Ele vem com essa caixinha aqui. Nessa caixinha, a gente tem 10 olhos essenciais, mas vão vir 12 olhos no total, tá? Quais os olhos que vêm aqui no kit Brasil? A gente tem o Deep Blue, que é excelente para dores musculares, dores articulares, você vai massagear o local e vai estar aliviada. O Longard, que é para suporte imunológico, mas ele é super versátil. Eu até limpo a minha casa com ele, tá? A Lavanda, para ajudar no soninho, dar aquela relaxada. Ela acalma os nossos sentimentos, mas também vai acalmar aquela questão de pele, que eventualmente você tem aquela irritação de pele, depois de uma picada de mosquito e tudo mais. Tem o Lemon, para ajudar a fazer um detox no corpo, eliminar, às vezes, líquidos que estão ficando no corpo de forma indesejável. O Pepper Mint, que vai te dar energia, vai abrir suas vias aéreas e você vai poder até usar se tiver alguma questão de acne. O Breathe, que aqui em casa faz o maior sucesso, porque somos uma família de alérgicos e ele dá suporte para uma respiração mais saudável. Tangerina, para elevar o nosso humor de manhã, algo muito importante para o nosso dia. Bela Leuca, que tem uma ação antifúngica maravilhosa, além de deixar pele e cabelo ótimos também. O Frankincense, que vai ajudar a combater o envelhecimento precoce das células do nosso corpo. e a Copaíba, que é um poderoso anti-inflamatório. Esses são os 10 que vêm na caixinha. E além desses 10 que vêm na caixa, vem então mais esses dois, que é o Zen Geste, para as nossas questões digestivas. E também o Balance, que é para equilíbrio emocional. É aquele óleo que eu uso todos os dias, para ficar um pouco menos ansiosa, e tentar me interessar um pouquinho menos, para as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Esse é o kit Brasil Living, que vem com 12 óleos de 5ml. E a gente também tem esses mesmos óleos, no kit Essenciais para o Lar. É um kit que vem com esses mesmos 12 óleos, só que ao invés de ser vidrinho de 5ml, vai ser vidrinho de 15ml. Como esse aqui, vidrinho de 15ml. Então vem 3 vezes mais óleos. Além dele vir com o nosso difusor, que é maravilhoso, vou mostrar para vocês. Então, vem com o nosso difusor, está aqui ele, tá? O nosso difusor, ele fica até 12 horas funcionando. Você não precisa se preocupar com segurança, se ele desligar, se acabar a água no meio da noite, porque ele desliga sozinho. Se chegar, você pode usar lá durante 2, 6 ou 12 horas. 6 horas depois, ele vai desligar sozinho. Então, ele é super seguro, tem uma dispersão maravilhosa de névoa. E eu tenho certeza que você vai amar. Então, o kit Essenciais para o Lar, que vem com esses 12 óleos, em vidrinho de 15ml, e mais o difusor, ele custa só um pouquinho mais, do que o dobro do kit Brasil. Então, é o melhor, a melhor relação custo-benefício que a gente tem nos kits de cadastro aqui da Terra, tá? Temos um outro também, chamado kit Aromatouch, que é esse aqui. O kit Aromatouch, ele vem, pessoal, com o nosso difusor. Então, o nosso difusor vem no kit Aromatouch. Ele vem também com um óleo de coco, nosso óleo de coco fracionado, não tem cheiro, não endurece, tá bom? Pra você poder passar os seus óleos essenciais, fazendo uma massagem, usando eles topicamente, de forma diluída. E ele vai vir com o Balance, a Lavanda, a Melaleuca, o Longarde, o Deep Blue, a Laranja, que é bem semelhante com a propriedade da Tangerina, que eu falei, pra também elevar o nosso humor. Ela é bem ansiolítica, inclusive, também. O Peppermint e o Aromatouch. O Aromatouch é um óleo que estimula o nosso sistema linfático. Então, se você tiver com algum edema, algum inchaço, alguma coisa muscular que você queira, dá uma liberada, faz a massagem com o Aromatouch, que você vai ver como vai ficar maravilhoso o resultado. Isso é só o resumo do resumo do resumo, porque cada óleo essencial tem muito mais propriedade do que isso que a gente está falando, né? Tem também um kit que é super completo, assim, que vem muito mais produtos, vem produtos da linha de cuidados pessoais, faciais, mas eu, sinceramente, não recomendo, porque é tanta coisa, e você vai demandar tanta informação pra você poder valer aquele investimento que você fez, naquele kit enorme, que, às vezes, a gente fica meio perdido. Então, pra quem está começando, tem esses kits com 12 óleos essenciais, que é o Brasil Livre e o Essencial de Polar. E o kit Aromatouch, que vem com 8 óleos essenciais, mas vem também com difusor, são perfeitos. A gente consegue endereçar várias questões do nosso dia a dia, você consegue fazer a sua rotina, e depois, você pode ir adquirindo tudo o que você quiser, considerando que você vai ter 25% de desconto, tá bom? Lembrando que não tem obrigatoriedade de compra mensal. Quando você for comprar, você não tem obrigatoriedade de um mínimo na sua compra, você pode pedir um óleozinho só, se você quiser, e não tem problema. O negócio também é opcional, mas se você quiser entrar nessa missão com a gente, vai ser um prazer poder te empoderar nisso também, pra que você gere renda aí pra sua casa. Porque, afinal de contas, mais de 80% das pessoas se cadastram pra consumo próprio, e também não tem problema, se você se cadastrar como cliente pra consumo, e depois você se apaixonar pelos óleos e quiser compartilhar, eu te ajudo nisso, e você não vai precisar pagar nada a mais por isso, tá bom? São os mesmos valores, é só a gente dizer pra Doterra que você quer desenvolver um negócio. Bom, espero que tenha gostado de me assistir, foi um prazer estar aqui, e explicar quais são as vantagens de você fazer parte da minha comunidade, fazer parte da Doterra, quais são os benefícios, decisores essenciais, as formas que você pode escolher pra se tornar um cliente ou um consultor de bem-estar. Se você já estiver pronta, eu vou adorar te ajudar nessa jornada. Se foi alguém que te enviou esse vídeo, fala com a pessoa pra ela poder te ajudar a se tornar um membro, e você poder fazer parte disso tudo, tá bom? Mas se você tem dúvidas, se ainda não é o seu momento, também não tem problema. Aqui embaixo desse vídeo, tem uma descrição de uma série de coisas que a gente conversou aqui, e vai ficar também o meu contato. Porque se você chegou aqui sozinha, ou sozinho, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Aproveitando, só pra fechar, eu queria fazer um pedido. Comenta aqui qual kit que você mais gostou, se você já faz parte da Doterra, com qual kit você entrou. Diz pra mim o que você achou desse vídeo, e me conta também o que você gostaria de ver aqui no canal. Tá bom? Beijo, e até o próximo vídeo.